Passa tudo, passa tanto na TV Só essa saudade que não passa Passa carnaval, chacina, bebe, be Só essa saudade que não passa Rec que te recordei, sem reclame Volto tudo pra te ver No VT, lentamente até pausar Em você, vivo assim fora do ar No VT, lentamente até pausar Passa tudo, passa tanto na TV Só essa saudade que não passa Passa carnaval, chacina, bebe, bebe Só essa saudade que não passa Rec que te recordei, sem reclame Volto tudo pra te ver No VT, lentamente até pausar Em você, vivo assim fora do ar No VT, lentamente até pausar No VT, lentamente até pausar